Quem está no... Acordei, mas não recomendo. Eu acho que ela levantou e continuou dormindo sentada, gente. Né, Dona Eduarda? Uma noite nada, tá escurinho, mas já falta pouquíssimo tempo pra você entrar na sala de aula, já tá atrasada, vambora. Ó, hoje é sexta-feira. Uhul, graças a Deus, sexta-feira, Eduarda. É, tá bom. Ó que a mamãe é boazinha, trouxe um croissantzinho pra ela que ela gosta, uma chocolatadozinha. Agora, gente, ela tá ficando... Ai, meu Deus, sumiu a palavra. Tá enjoada do chocolatado, só quer tomar, assim, um golinho de chocolatado. Vambora, Eduarda? A hora, garota. Bom dia. Tudo bem com vocês? Gente, eu ainda tô raciocinando. Calma aí, é porque eu acordei agora há pouco. E olha que veio me trazer hoje... Olá, mamãe! Robertinha! Gente, normalmente quem me traz no celular é meu pai, porque minha mãe fica com o Luca, e aí meu pai me traz. Mas não é porque Robertinha não acorda, não, porque Robertinha aqui acorda mais cedo, pra poder preparar o lanche de Eduarda. Robertinha é guerreira, tá? Porque ela acorda cedão. Mas, enfim, agora eu tô indo pra escola, hoje é sexta-feira, tenho teste de inglês. Me desejem sorte, pessoal. Cansada do dia de ontem, né? Cansadíssima. Não consegui dormir direito essa noite, por quê? Não sei, mas não consegui dormir direito. Com medo, gente. Afirma, Eduarda, você tem medo. Medo de quê? É medrosa de ficar sozinha em qualquer barulhinho, você fica com medo, por isso que você não dormiu direito. Não, não fui. Eduarda! Gente, não sei o que você disse. Que você é igual a Minka agora, eu morro de medo, gente. Tá, talvez alguns barulhos tenham me deixado um pouco assustada. Admitir, Eduarda! Não é, só alguns, só alguns. A gente ouvido muito a noite, o ventado muito. É, chove muito e venta muito. Eu tenho feito uns barulhos meio loucos. O vento faz uns barulhos bem assustadores, assim, e eu fico com um pouco de medo, né? Mas, enfim, estou indo pra escola. Quem não fica também? Pergunta aí. Quer dizer, a gente está dizendo que a gente é cagona, mas você também está dando uma de fortão e deve morrer de medo em casa também, né? Gente, mas é que os barulhos do vento é muito forte mesmo, é forte. E os estolos, ele sacode os estolos, os estolos, fica... E aí o vidro começa... Sabe, pra ficar instalando. Enfim, e vou mostrar como o tempo está agora. Olha, gente, que tempo mais... Assim, minha estação favorita do ano é o inverno, porque eu acho o inverno chique, sabe? Eu gosto do inverno, eu acho. Gosto. Mas eu também gosto... Ah, o mais bonito eu acho o outono, que eu mais amo é o verão. Então, eu gosto mais do inverno. Mas o mais bonito eu acho ou o outono ou o verão. Porque no verão está, tipo, tudo, sabe? Alegrezão. E fica muito bonito. E no outono fica esse clima meio... Não sei explicar a coisa... Aqui é a coisa que a gente vê em filme, as árvores ficam amareladas, meio avermelhadas, assim. Que a gente não vê isso, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente não via isso. E aqui a gente vê as árvores ficam todas amareladas, avermelhadas, fica muito bonito. Parece que a gente está em filme. Eu me sinto muito a atriz principal de algum filme, assim, passando. Ah, do lado, né? Ela não quer estar só no filme, ela quer ser atriz principal. Cheguei em casa para responder as perguntas e me perguntaram qual é a cor do meu batonzinho da Dior. É aquele 12, sabe? Tipo, eu... Porque também tem os números, né? Mas é aquele 12. Eu vou deixar aqui a foto deles para vocês, para vocês verem, mas é o número 12. É, vai ter que arrumar seu quarto todos os dias do mês de novembro. Qual a nota do seu último teste? A nota do meu último teste foi bem ruim, pessoal. Foi no Moralidades Português. Eu tirei 72%. Eu achei que eu ia tirar pior. Juro para vocês, eu achei que eu ia tirar pior. Fiquei até feliz com o meu 72%. Por mais que não seja a nota que eu queria que eu tivesse tirado, eu já sabia que seria, tipo, ruim. Mas eu queria ter tirado uma nota mais alta, sabe? Mas para a nota, tipo, que eu achei que eu iria tirar, para, tipo, vir 72%, eu achei bom. Gente. Meu Deus do céu. Consegui fazer ele dormir. E olha que nem foi uma luta, gente. Só deixei ele aqui deitadinho e foi assistir o desenho. Olha que pinuzinho, gente. Coisa mais grandinha do mundo todo. Meu Deus do céu. É muito bonitinho ele, gente. Meu Deus do céu. Dormiu tão rapidinho, gente. A gente ficou aqui sentada assistindo o desenho. Aí eu cobri. Minha mãe está aqui. Aí eu cobri a gente. E quando eu vi, ele tinha dormido. Mostra as fotos que você tirou. Vou mostrar. Gente, deu tudo certo na minha questão aula. Eu fiquei com um pouco de dificuldade nas perguntas. E não consegui fazer uma. Mas, de resto, consegui. É isso que importa. Gente. Antes do Luca nascer, eu pedia muito para vir gêmeos. Porque eu queria muitos gêmeos. Eu queria um casal. Eu queria um menino e uma menina. Mas, veio só o Luca. Mas, eu acho que eu pedia tantos gêmeos. Que o Luca veio com energia de dois. Então, só o Luca está bom já. Inclusive, ele está ali. Olá. Lá. Lá. Tinho ele, gente. Não sei. Não sei se eu vou no show do Blackpink. Então, para responder essa pergunta. Cliquem nesse link aqui. Estão vendo esse link? Cliquem nesse link aqui. Que lá tem a resposta. Aqui. Gostei dessa ideia? Cada vez que eu caí, eu tenho que dançar algum refrão. De alguma música de K-pop. Achei bem legal? Sim. Meu plano inicial era pintar de roxo. Então, acho que quando o rosa sair. Porque já faz um tempo que eu pintei. Mas, o rosa começou a desplotar já. Mas, ele ainda está bem, bem forte. Então, acho que quando o rosa sair. Assim mesmo. Estiver bem, bem, bem claro. Eu vou ver se eu consigo achar uma tinta roxa para pintar. Porque o meu plano inicial era ficar roxo, né? Não rosa. Só que eu não achei tinta roxa. Então, eu tive que pintar com rosa. E, gostei bastante, ó. Meu filme favorito é Senhor dos Anéis. Eu sei que tem três. Então, é tipo a saga dos filmes, sabe? São incríveis os três. São maravilhosos. Eu já assisti Hobbit também. Mas, acho que o Senhor dos Anéis... É, porque o Hobbit é meio que um complemento do Senhor dos Anéis, né? Só que tem a saga de filmes. Senhor dos Anéis tem o Hobbit. Aí, meu favorito é o Senhor dos Anéis. E tem a série que saiu também. Eu terminei de assistir sexta-feira com o meu pai. Muito, 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 muito boa. Gostei bastante. Espero que tenha a segunda... Oi, Pituco! Ih! Espero que tenha a segunda temporada. Porque eu gostei bastante. E eu vou assistir Game of Thrones com o meu pai. Olá! E eu assisti Game of Thrones com o meu pai. Então, deixem aí se vocês já assistiram. Se vocês acham que é bom. Se vocês gostaram. Porque eu vou assistir Game of Thrones com o meu pai. Porque a gente tá... Ah! Indiquem séries também. Nesse estilo, assim. Porque eu gosto muito desse estilo. A gente gosta bastante. E a gente tá procurando série ou filme pra assistir junto. Gente. Olha o Pituco ali. Tô namorando escondido dos meus pais. E o menino da escola. O que que eu faço? Primeiro de tudo. Conta pros seus pais. Conta pros seus pais. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. É contar pros seus pais. Não namorem escondido. Porque... Gente. Não vai dar muito certo, né? Já escondido significa que... Não vai ser muito bom. Então, assim. Conta pros seus pais. Conversa com eles ali. Tem um diálogo. Conversa com eles. E... Vai ver que vai dar tudo certo. O que que você acha disso, mãe? O quê? A menina tá me namorando escondido dos pais dela. Ai. Fala pros seus pais. Nada escondido desse jeito. Isso. TikTok está aqui, pessoal. Esse é o TikTok que eu tenho. O único. Que é o TikTok da família. Porque o que eu tinha sozinha. As duas vezes que eu já tive TikTok foi banido. E... Enfim. Não tenho TikTok sozinha. O TikTok que a gente tem é esse aqui. Então, segue a gente lá. Que a gente vai postar vários vídeos bem legais. Então, é isso. Segue a gente lá.